Fatos do trecho MB1519 galera Tamo ai hoje ó De pé de Do mini pé de break Ou do pé de break 2.0 É o Deus me livre Alô Deus me livre Só uma brincadeira galera Tamo ai no 8 850 né Auto MWM E eu to dando certo e o companheiro ta vindo É companheiro Aqui no BH é assim galera Aqui Pensa num lugar que Você passa raiva Aqui você dá certo O povo acelera Aí o cara ta dormindo Você dá certo e o cara acelera Aqui não Aí ó Conhecida conhecida aí 040 É a City Já vamo jogando aqui de banda Verdurinho jogou também Tô sem suporte hein galera Por isso que vai ficar meio temendo aí Itali Tamo ai na Quinta Esse caminhãozinho pequeno podia ser reduzido também É É Aí Aqui É o que liga Olha ali galera Já puxei muita manilha ali ó Olha ali onde é que ta que negócio verde ali Puxei Puxei muita manilha Aí a verdureira anda até em caminhão pequeno hein Senado Adazote aqui de 70 Então ai né galera Igual eu falei aí É A gente não pode parar né galera Porque Despedas são grandes Graças a Deus minha filha Ela ta muito bem É Saúde Mas a gente Tem que Tem que sempre correr atrás A gente não pode ficar parado Eu sempre pegar com Deus Pegar com Deus sempre a albedrinha aí Um dia nós chegamos lá Toma ai ó Subimos Aí o 40 O Seada Já ficou lá para trás Quando eu comecei a filmar Estava quase em frente do Seada Olha onde tem umas carrinhas velhas ali ó A aldrança aqui já Já Mais sogra É isso ai galera Tamo na luta aqui Assim que der eu vou filmar mais um pouquinho Como é que Tô devendo a gente dizer Como é que quince o carro Como é que tá um carro na prancha Beleza? Tudo de bom